Muito obrigada pela oportunidade, vamos ocupar mulheres, a Lucie subiu, onde que eu sento? Em qualquer lugar, esse palco é nosso hoje, né Lucie? E um dia muito especial, agradecer as mulheres trabalhadoras da CUT, Estado Alto de São Paulo, a Ana, em nome da Ana Lúcia Firmino, a nossa Secretária Estadual da Mulher Trabalhadora, agradecer a Marina Alva também, que esteve lá na Secretaria da Mulher, convidando a gente para participar e trazer aqui o nosso recado, agradecer também a Secretária Estadual de Mulher do PT, a Martinha, que está lá dentro, na organização também, apoiando as mulheres da CUT, a Secretária da Macro, a Rose Carlos, aqui do ABC, das Mulheres do PT, E assim, é uma honra, né gente, sentar aqui no meio da Lucie, no meio da Maria Mendes, conheci a Lucie e a Maria Mendes no século passado, eu era professora da Maria Mendes, gente, eu dava aula de ginástica lá para as mulheres da CUT, na Senador Flacker, sabe que ano que é isso? Sim, 1993. Eu dava aula de ginástica para as mulheres da CUT, você está fazendo ginástica, companheira? As mulheres trabalhadoras têm que cuidar muito do coração, A gente tem um índice aí, muito elevado de mortes por doenças do coração, e as mulheres, pela questão da dupla, tripla jornada, têm também sido surpreendidas com as doenças coronárias. Nós estamos já para par com os homens, pelo excesso de trabalho. Então, o século XXI é um século de desafios, porque nós assumimos responsabilidades fora de casa, e ainda não conseguimos dividir as nossas responsabilidades no espaço doméstico, de maneira justa, de maneira que nós consigamos também cuidar da gente, do nosso coração. E aí, estamos aqui hoje, nessa atividade organizada pelas Mulheres da CUT, para falar dos 10 anos da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Sim, como a Adriana, né, Adriana? Adriana disse, eu sou a primeira secretária de Política para as Mulheres da região da BC, mas não quero ser a única. Então, nós temos que avançar para que outras cidades, também, nesse momento de campanha, de organização política, reorganização política nas cidades, façam os políticos e as políticas se comprometerem com a criação de organismos fortes de política para as mulheres, na sua cidade, na sua região, para que a gente possa tirar do papel a Lei Maria da Penha. Uma lei jovem, só 10 anos, mas que trouxe a toda a sociedade a marca forte de que mulher é sujeito de direitos. Uma lei muito conhecida por 98% da população andreense e que nos faz pensar, homens e mulheres, que a mulher tem valor na sociedade. Que violência contra a mulher não é menor potencial ofensivo, como era antes da lei tratada. Que violência contra a mulher, a troca disto, não é o pedido de desculpa, o ramalete de flores ou a cesta básica. Ela traz para toda a sociedade, além de que a mulher tem valor, que a violência contra a mulher é crime na nossa sociedade e, por isso, ela tem essa especificidade. Ah, por que que não atinge os homens? Toda roda que a gente vai, a gente ouve alguém falar, vamos criar a Lei João da Lenha. Não dá, não dá mais para brincar disso. A gente está falando de uma questão cultural, histórica, apreendida e naturalizada na nossa sociedade. Não dá mais para fazer piada de algo que coloca as mulheres em situação de inferioridade na sociedade, de menos valor, é a voz que vale menos, é o corpo que não é dela, é o corpo que é o objeto e a impunidade que prevalece. Não dá mais para brincarmos com essas expressões machistas que só perpetuam as desigualdades entre homens e mulheres. Então, é muito bom que nesse palco aqui estejamos nós, as mulheres de luta, e é muito bom que nessa plateia também tenham os nossos amigos militantes, os homens militantes de esquerda da nossa cidade, da nossa região, que nós possamos avançar na consciência de que ninguém é melhor do que ninguém. e que nós não dá mais para alimentar essa cultura machista por conta de toda a história de opressão do dia a dia das mulheres que a gente vê. Claro que tem os casos emblemáticos, né? A gente teve a própria Maria da Penha, um caso emblemático, que virou... teve muita repercussão. Nós temos as meninas do Piauí, foram brutalmente assassinadas, nós temos a garota do Rio do Estupro Coletivo, nós temos aqui em Santo André a Eloá, mas passa alguns dias, cai no esquecimento. E aí sobra para quem? Sobra para os equipamentos de proteção à mulher em situação de violência, que todos os dias recebem histórias similares a estes casos que eu acabei de colocar. Sobra também para o movimento de mulheres, sobra para o movimento feminista, onde nós somos rechaçadas como mulheres chatas, não é? Existe um preconceito muito grande também com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, para diminuir a importância dessa luta. E eu quero deixar muito claro que essa luta não é contra nenhum segmento da sociedade, é contra um sistema de dominação perpetrado por nossa cultura patriarcal que naturaliza que o homem tem mais valor na sociedade. E é sempre a gente ouve falar, ah, mas lá em casa é minha esposa que manda, né? Lá em casa é tudo dominado. Ué, mas tem mulher que bate, tem mulher que mata também. Só que eu estou dizendo da naturalização de um histórico que homens e mulheres acreditam nessas condições desde ao nascer que o mundo é formado, é dividido pelo sexismo, onde a gente vive o mundo masculino, o mundo feminino. Lugar de homem, lugar de mulher. E aí, este tal desafio dos 10 anos da Lei Maria da Penha, viu, Adriana? Quando a gente para para pensar a lei por si só não muda a cultura. Vocês concordam comigo? Nós ainda temos muito forte da nossa educação tradicional homens e mulheres, viu? Homens e mulheres. As mulheres também reproduzem práticas machistas. Porque nós aprendemos que isso é natural. Foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, há de ser assim comigo. Então, homens e mulheres, nessa educação conservadora que nós temos, vejam só, e não querem que a gente discuta isso na escola. Vocês viram que aconteceu o Plano Municipal de Educação? Porque a Lei Maria da Penha não é só tipificar como crime a violência contra a mulher, é trabalhar a prevenção também. E como que a gente trabalha a prevenção? inserindo este debate aqui, que a CUT e as Mulheres Trabalhadoras estão promovendo nessa noite de hoje, inserir este debate aqui, lá nas escolas. Porque eu não aprendi, na escola, que eu também tinha direitos e que eu podia lutar por eles. Eu fui aprender, Maria, lá no Feminina, no SI, quando nós fundamos o Feminina em 1992, com outras mulheres que estavam aqui também de luta, né? E aí vem aquela história bacana, aquela filosofia das mulheres negras, uma sobra e puxa a outra. Nós estamos aqui, estamos dando continuidade, não é, Anitta? Né, Anitta? Em uma história que outras mulheres estiveram aqui também, neste mesmo lugar, colocando esta reflexão para homens e mulheres. Este convite para as mulheres e para os homens repensar o que é ser homem e o que é ser mulher no século XXI. Então, quando a gente entra nas escolas para discutir gênero, vejam bem, não é o que eles estão falando deturpando o conceito que nós vamos ensinar as crianças a sexualização precoce, que nós vamos incentivar as crianças ao homossexualismo. Isto, quando eles dizem isto, enganam pessoas que não param para pensar nessa questão que nós estamos tratando aqui, que eu tenho responsabilidade sobre isso e todas as pessoas aqui presentes também têm responsabilidade sobre isso. Então, o maior desafio da Lei Maria da Penha, que ela é tremendamente completa, uma grande conquista dos movimentos de mulheres e, onde, a agenda dos governos petistas é inegável, só que nós temos que dizer para o nosso ex-presidente Lula, e é inegável que foi nos governos do PT que entrou para a gestão a pauta feminista. Mas não podemos esquecer disto nunca. Até porque, antes de eu ser petista, eu não era feminista. Eu fui tomar a consciência dos direitos da mulher quando eu me filiei no partido. Então, esta história precisa ser contada da importância que tem o partido dos trabalhadores no avanço das defesas dos direitos da mulher. Só que estamos vivendo um momento muito perigoso, porque nós avançamos, precisávamos ainda continuar avançando. E olha o que aconteceu com os nossos 54 milhões de votos. Detonaram a nossa democracia brasileira. E o tchau, querida, não foi só para derrubar uma mulher, foi para dizer para todas nós que lugar de política não é lugar de mulher. Foi para dizer para todas nós que a bela recatada e do lar ainda é o modelo ideal de ser mulher na nossa sociedade. Então, tenhamos consciência que este golpe que está aí precisamos ocupar, sim, fazer o que a juventude está fazendo, fazer o que os movimentos sociais estão fazendo. Precisamos, não podemos silenciar. O momento é crítico que esta agenda saia daqui hoje compartilhando em todas as redes sociais que o ABC, que a área metropolitana de São Paulo diz não ao golpe. Homens e mulheres estão aqui reunidos nesta noite fria de segunda. Está tendo tempestade na Anchieta, tem gente atrasada aqui querendo chegar. Mas nós estamos aqui na região do ABC dizendo não ao golpe, que é fascista, que é corrupto, que é enganador e que é machista. Porque ninguém vai bater panela para a dominação masculina, não. Se nós não unirmos, como a Anitta falou aqui, temos que nos unir, sim, homens e mulheres. Que bom que vocês, companheiros, dos sindicatos estão aqui presentes, dos movimentos sociais, o nosso partido está aqui presente. Porque essa luta só vamos avançar se vocês, também junto com a gente, refletir para que possamos dar passos para frente. Mas para isso precisamos conhecer a nossa história, porque essa dominação também coloca vendas na gente. é muito bom um povo ignorante que não tem consciência, que acredita na capa da Veja, que acredita no Jornal Nacional, manipulado pela mídia golpista. Parece que está muito confortável o nosso país sendo governado por homens ricos, gangue de homens brancos e ricos. Aí o Pectol sempre fala para mim, poxa, Silmara, mas eu sou homem branco. Aí eu brinco com o Pectol e eu falo, Pectol, não estou falando de homem branco como você, que é um trabalhador, que é um companheiro, que cresceu também na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da organização da esquerda aqui na nossa região. Então, companheiros e companheiras, eu peço a vocês toda a atenção do mundo. A Lei Maria da Penha veio para ficar. A Secretaria de Política para as Mulheres veio para ficar. E num segundo momento, se eu puder continuar aqui e dar o recado para a gente não tomar posso? Ainda tenho tempo? E aí, a gente fica pensando, né? Como que a gente faz para fortalecer este trabalho de prevenção? A gente precisa de todo mundo. Está na hora da gente falar para os nossos meninos e para as nossas meninas? Olha o que a gente está vendo nas Olimpíadas, a participação das mulheres nas Olimpíadas. nunca uma Olimpíada teve quase par e par de participação masculina e feminina. A seleção, a turma da China veio com 60% de participação feminina disputar medalha. Não porque eles são bonzinhos, porque eles estão interessados em medalha. E aí, o que a gente está fazendo em Santo André? A gente está dizendo, né, Martinha, desde lá do ensino, da creche, cadê a Bete? A gente está dizendo desde a creche até a educação de jovens e adultos, através do nosso trabalho, da... Quem ama a braça? Que meninos e meninas podem. A gente está dizendo meninas, vocês podem. Meninos e meninas vão brincar do que quiser. Meninos e meninas serão livres para serem o que são. É simplesmente isso. As pessoas serem livres para elas serem o que elas são. Isso não é pecado. Isso é direito. Falta de caráter é um outro campo. A gente está falando de direito, de liberdade, de autonomia, que exige responsabilidade, que exige que nós todos acreditamos que as pessoas, que a gente pode, a partir da nossa ação, com os nossos vizinhos, com os nossos sobrinhos, nossas sobrinhas, que a gente pode recriar este mundo que nos foi ensinado. Que a gente pode recriar este mundo dividido entre homens, mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. Essa estrutura nós temos que desorganizar aqui dentro e aqui também para a gente prevenir mortes. Prevenir mortes com requintes de crueldade pelo fato das pessoas serem o que elas são. Nem é o que elas escolheram, mas é o que elas são. Isso não é pecado. Pecado é maltratar, é roubar, é xingar, é humilhar, é violentar outra pessoa. Isso é mal, isso é cruel, isso dói, isso machuca. Pecado é machucar os outros, machucar as pessoas. Então, nos apoiem, apoiem essas mulheres da CUT, apoiem os movimentos de mulheres. A nossa presidenta Dilma merece todo o nosso respeito. Esta mulher, o que ela está passando pelo fato de ser uma mulher honesta na política pelo fato de ser mulher. Estejamos atentos, temos que fazê-la a leitura crítica contemporânea do que está acontecendo no nosso país sem as lentes do machismo. O que ela está passando pelo fato de ser honesta na política, pelo fato de ser mulher. Não esqueçam disso, companheiros e companheiras. E continuem juntos nessa luta porque nós precisamos avançar, não podemos retroceder. Então, precisamos da Lei Maria da Penha para mudar o mundo. Precisamos da igualdade entre homens e mulheres para mudar o mundo. Precisamos nos respeitar mais e cada vez mais. E show! Relações abusivas de poder, inclusive na política. É o que nós vivemos, que ainda parece que as decisões são tremendamente centralizadas, tremendamente tomadas sem ouvir as mulheres. São tomadas pela uma face da sociedade. Grupos pequenos, homens decidem o destino das cidades. Precisamos também fazer parte cada vez mais, não só para pedir voto, mas também nas decisões da cidade. Então, precisamos contar de todos, com todos e todas. Muito obrigada, companheiros e companheiras. Obrigada, Silmara. lembrando que daqui a pouco o presidente Lula estará conosco. Então, vamos continuar aqui. Parece que está chovendo forte lá fora, não é? Está chovendo. Então, tem uma companheira que está vindo de São Paulo, das outras cidades, então o pessoal está a caminho. Então, estamos aqui protegidos, mas vamos continuar aqui com o nosso ato. Agradecer mais uma vez a Silmara. e eu vou passar aqui para a companheira Maria Mendes para falar um pouco sobre como foi a construção das mulheres na CUT há 30 anos atrás. Boa noite. Boa noite, as companheiras, os companheiros. E aí, eu até estava conversando aqui com a Adriana, que eu nem sabia que eu ia falar, mas, de qualquer forma, fui pega de surpresa, mas, como é para contar história, eu costumo falar para o pessoal que a gente envelhece e vira contador de história. Contadora, no caso, contadora de história. Mas aí as pessoas falam que a história é bom falar, e até, apesar de ter alguns que falam que é saudosíssimo, mas eu acho que quando a história é verídica, como diz o nosso companheiro Reni, a história é verídica, então é bom falar. Então, falar há 30 anos atrás da participação das mulheres no movimento sindical e aí na CUT, eu vou te falar, hoje a gente fica feliz, porque sabemos que hoje se tem essa participação, foi fruto desse trabalho de muito sacrifício há 30 anos atrás. Eu sou da Constituição Civil de São Bernardo, Campo de Adema, só para vocês terem uma noção, e o Feijó costuma falar, falava para mim na CUT São Paulo, é, você saiu de uma categoria machista, foi para uma pior, porque eu era metalúdica, eu era metalúdica na época da ditadura, como militante, participei muito. E aí, depois, por uma questão da própria ditadura, eu passei para a Constituição Civil, porque a empresa que eu estava enquadrou, naquela época era fácil, era só ir lá e pedir o enquadramento por conta da própria ditadura, e aí eu virei Constituição Civil. Aí, vocês imaginam, Constituição Civil, eu ia nas atividades e as pessoas falavam assim, você é da Constituição Civil, você trabalha em quê? Então, já era uma coisa assim, bem complicada. Mas, enfim, nós começamos, quando teve o primeiro congresso, o congresso de fundação da CUT, nós já percebemos que lá as mulheres não estavam na direção. Tinha uma companheira que eu não sei por onde anda, que era, acho que, de Campinas, se não me engano, a petroleira, que era suplente, enfim. E aí, a gente já começou essa preocupação, porque as mulheres estavam na direção, estavam na construção da central, naquela época, a gente ia com o boto pró-CUT, para o chão da fábrica, e aí abria essa discussão com as companheiras e os companheiros, o que era a CUT, que as pessoas achavam assim, é um sindicatão, enfim. E a gente ia fazer essa discussão no chão da fábrica, por que que necessitava de uma central única dos trabalhadores. E aí, quando fundamos a CUT, as mulheres não estavam na direção, e aí a gente ficou, sabia que tivemos uma participação fundamental na fundação da central. E aí a gente começou essa discussão, e no segundo concute, nós já articulamos a participação das mulheres, e aí também veio a participação, nós fundamos a comissão estadual da CUT de São Paulo, que acho que foi, não sei se foi a CUT de São Paulo foi a primeira e depois a Paraíba, ou se foi a Paraíba primeiro, não é, Lucina? A Paraíba foi o primeiro e o segundo foi a CUT de São Paulo. E aí a companheira de Disso fazia parte da CUT de São Paulo e da CUT nacional, e aí ficava complicado, e abriu uma discussão, as mulheres, fizemos uma plenária no sindicato dos rodoviários, dos condutores de São Paulo, para ter uma outra mulher assumindo a CUT de São Paulo, e aí eu tive a honra de ser eleita nessa plenária. Não era da direção da CUT, eu não era direção, eu era direção do sindicato, mas aí a gente, na plenária das mulheres, eu fui eleita para coordenar a CUT de São Paulo, a comissão sobre a mulher trabalhadora da CUT de São Paulo. E aí eu fui com muita dificuldade, porque vocês vejam só, eu não era direção da CUT, eu era direção do sindicato. Todas as vezes que tinha que pautar a questão das mulheres, eu ia de uma forma desconfortável, porque eu ia lá quase que pedindo licença, tinha que pautar antes, chegava lá, fazia discussão, e saía, o pessoal só falava, dá licença, porque a discussão vai continuar, e você não é da direção. por favor, quase assim, se retirem para a gente fazer a nossa discussão da direção. E aí eu ia embora, e ficava esperando o que eles iam decidir para me devolver o que eles tinham resolvido sobre a nossa pauta. Uma dificuldade, porque, e aí foi onde nós fomos percebendo que a gente precisava se empoderar, porque eu colocava a pauta, mas não ficava lá para defender, ficava difícil. E aí foi, fomos nessa discussão, depois a questão das cotas, que foi muito sofrida, para nós, não é, Lucy? E aí a gente, entre tantos choros, saía, enfrentava as discussões, lá e saía chorando, mas falava, nós vamos conseguir. E aí conseguimos as cotas, a participação das mulheres, e fomos avançando. Eu fiquei, fiz essa discussão com a Didice, com a Lucy, com as companheiras, com a companheira Edinalva, que, saudosa, a companheira Edinalva, enfim, eu estava na direção, eu assumi a comissão e o sindicato me bancava para eu cuidar lá da comissão. Fiquei por algum tempo sem ser da direção, depois das cotas, não no primeiro congresso, das cotas, depois que eu fui ser direção da CUT, não executiva, mas aí estava na efetiva, e fui, e aí sim, era mais, a gente aí já estava mais empoderada, levava a pauta, e eles falavam, ei, lá vem a Maria Mendes, lá vem a Maria Mendes de novo, é, Maria Mendes, vamos lá, vamos discutir. E aí a gente também fomos conseguindo, aí já tinha a mulher na direção, a companheira Celinha, a companheira Bel, que a gente ia fazendo a discussão com as companheiras para ser as nossas aliadas, porque, como disse aqui a Cimar muito bem, a questão do machismo não é uma questão do homem ou da mulher, é uma questão da sociedade, e as mulheres são vítimas também do machismo, inclusive mesmo as mulheres que estavam na direção da CUT, não quer dizer porque estavam na direção da CUT e tinham tanta afinidade assim com a nossa, com a nossa causa, nós tivemos também, foi uma responsabilidade de nós de discutir com as companheiras e trazer as companheiras para serem as nossas aliadas, porque também, e que diga-se de passagem, foi um senhor trabalho, a gente tinha que trabalhar para mostrar para os homens a importância da questão das mulheres e com as mulheres também. Então, é um pouco isso, eu sei que é um tempo curto, a Adriana já está aqui me dando um, mas foi muito gratificante, eu tenho muito orgulho, me orgulho, por mais que hoje eu não estou mais na direção, eu tenho um orgulho tremendo de quando vejo essas meninas tão jovens nessa luta e assim, e os homens também, porque muitos companheiros hoje também já entenderam que a questão do machismo, ele não prejudica só as mulheres, ele prejudica uma sociedade, nós queremos uma construção de novas mulheres e novos homens e para a gente fazer essa construção, realmente a gente tem que fazer essa discussão da discriminação, da violência contra as mulheres, porque precisamos, inclusive, aprender a educar nossos filhos e a gente ainda vê muitas vezes as mulheres dizerem assim, não, mas os homens são machistas, quem educa são as mulheres. e ainda querem, assim, como quem diz, então o responsável do machismo é as mulheres, não é a sociedade. Então, acho que isso é importante para a gente refletir e acho que esse espaço é muito bom para as meninas e os meninos que estão chegando perceber que hoje, o que nós temos hoje foi conquista de muito trabalho. hoje ter uma lei Maria da Penha, ter uma Silmara e uma secretaria de mulheres é fruto de muito trabalho de muito tempo e ainda dizer que esse trabalho, que essas questões ainda é da esquerda e por isso nos orgulha da Centra Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, que se não fosse o companheiro Lula está lá onde não teria hoje lei Maria da Penha. E também tem que refletir que o que está acontecendo com a companheira Dilma é fruto desse machismo, porque muitas coisas que estão fazendo hoje, a gente sabe que eu, particularmente, ainda acho que muitas coisas que fazem, que estão acontecendo fazem com a companheira Dilma porque ela é mulher e por isso, fora o machismo e fora a Temer. Volta, querida. Obrigada, Maria Mendes. Se prepara que em novembro tem aí o ato solene dos 30 anos da história das mulheres trabalhadoras na CUT. E quando você estava falando e também a Silmara, toda essa trajetória de políticas afirmativas no nosso país, nos governos, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, é fruto da luta das mulheres e das feministas, porque a violência doméstica, ela só ganhou a visibilidade para que se tornasse, inclusive, nós tivéssemos, inclusive, a promulgação da lei do feminicídio a partir da luta das mulheres denunciando a violência no lar. O assédio sexual, o assédio moral, a educação dos filhos dentro de uma perspectiva que a gente possa ter uma sociedade sem machismo, com igualdade, a luta das mulheres trabalhadoras nas suas convenções coletivas para combater discriminações salariais, de encarreiramento, porque a gente sabe que a média nacional é de pelo menos 30% de diferença salarial entre homens e mulheres realizando a mesma função, sem contar a jornada de trabalho e ainda a jornada de trabalho que agora o Michel Temer, presidente interino, golpista, quer igualar tanto aumentar a idade mínima com a aposentadoria como também igualar a idade entre homens e mulheres. E nós sabemos que na nossa sociedade as atividades relacionadas à reprodução, ao lar, a gente não vive ainda, se a gente estivesse no modelo da Suíça, poderíamos discutir isso, mas não, a gente ainda vive uma sociedade muito marcada pela desigualdade social e marcada também pela desigualdade de gênero. Então, essa discussão da Lei Maria da Penha e o presidente Lula estar aqui, ele é o que propulsou, obviamente, com essa luta dos movimentos sociais, porque quando a gente tem ministérios sendo ocupados por mulheres, quando a gente tem uma secretaria com o Estado de Mulheres para discutir política afirmativa, as conferências, isso faz parte de uma concepção de Estado. E é a luta de gerações que me antecederam, Maria Mendes, Lucie Paulino, que são mulheres, dentre outras, estou vendo aqui a dona de... a dona petroleira, a dona Givalda, que está aqui, Davina, a dona Davina, petroleira também, de muitos anos, também companheira marcante na história da Central Única dos Trabalhadores, é a luta de muitas mulheres que nos permitiu estar aqui, uma luta de jovens que estão aí nas ruas, discutindo descriminalização do aborto, o direito ao corpo. Então, a gente está com uma convidada que acabou de chegar, pegou o trânsito verde-São Paulo, quero chamar aqui a nossa companheira Vera Soares, feminista, ativista, direitos humanos, professora da Universidade de São Paulo. E agora eu passo aqui para a nossa querida companheira, Lucy Paulino, para falar também sobre esses 30 anos das mulheres trabalhadoras na GUD. A Zilmara está falando aqui, Lucy Cajamar. Muito engraçado a Vera chegar exatamente agora. Eu nunca me aceitei feminista. A Vera precisou de uns seis meses de curso para que eu pudesse me aceitar como feminista, para eu descobrir que eu era feminista. mas, gente, eu queria, em nome da Junéa e da Ana, que hoje conduzem a CUT Nacional, o trabalho das mulheres a nível nacional e a nível de São Paulo, homenagear e dizer que todas essas mulheres que estão aqui são motivo de orgulho para nós. E é interessante, porque falar dos 30 anos do trabalho de mulheres na CUT é falar dos 30 anos de trabalho de mulheres no PT, é falar dos 30 anos de mulheres a nível de Brasil. Né, Vera? Porque a gente nunca sonhou tanto, a gente até se assustou quando o presidente Lula disse assim, olha, nós vamos ter uma mulher presidenta. Aí nós pensamos, nossa, mas tão rápido, nós somos boas. nós não achamos que seria tão rápido transformar esse país. Por que que eu digo isso? Porque no momento em que nós aqui, junto com a Vera e com outras companheiras, com a Leonora, que assim, que nos ajudaram a entender o nosso papel na sociedade, porque a gente só queria, como mulheres trabalhadoras, a gente queria brigar pelo salário, brigar pela nossa situação dentro da empresa, mas aí a gente percebeu que tinha muito mais coisas. E uma das coisas que nós começamos a perceber nesse processo, e é importante que a gente reveja isso. Eu estou aqui olhando aqui do fundo o João Avamileno, que estava aí conosco, que a gente cantava na frente da Valizer, vai faltar calcinha, sutiã também, nesse processo de construção, de trazer essas mulheres para esse trabalho, de dizer quanta violência nós sofremos também dentro do movimento sindical. E foi aí que nós começamos a entender que a violência, muitas vezes, a violência moral, ela dói mais do que, às vezes, um tapa no rosto, que você pode, se você for mais forte, até reagir. Não constrói nada, mas você tem um processo. A violência moral, ofensiva, que você não consegue demonstrá-la, é uma das coisas com as quais a gente sentiu a necessidade de lutar. E foi isso que nos aglutinou enquanto mulheres e que fez a gente começar a trazer as mulheres. Aí, quando a senhora fala, nós demos aula de ginástica, nós demos aula de ginástica, nós só faltamos dar aula de como construir uma parede na construção civil e tal, como é que a gente fazia isso. Nós trouxemos as mulheres para falar de tudo, desde que elas viessem para dentro de um espaço que era um espaço muito, muito ruim para as mulheres, porque a gente era cantada, a gente não era ouvida, que era a história das mulheres. Até a gente conseguir chegar a ter uma comissão ou ter uma secretária dentro do partido e tal, a gente tinha assento. Então, você senta, fala e ouve. Você não tem direito a voz, você não tem direito a voto. Então, levou muito tempo para a gente fazer toda essa construção. mas foi um processo interessante, que foi um processo de aprendizado, não só feminino, mas também masculino. Porque os nossos companheiros também começaram a perceber que eles também tinham dificuldades de poder levar a sua vida normalmente, de buscar um filho na escola e tal, porque era feio um homem falar, não, eu vou sair da reunião porque meu filho vai sair da escola. e a gente não enxergava isso como violência, nós tivemos que começar a construir, começar a aprender com essas companheiras para ver, para conseguir visualizar esse sofrimento e, a partir daí, começar a enxergar e construir fóruns que nos levaram diretamente a construir leis como Maria da Penha. Eu me lembro quando a gente começou o trabalho em Santo André, que nós construímos a Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência quando o Celso Daniel era prefeito, nós tivemos dificuldade, você lembra, Silmara, de colocar delegadas que entendessem o que era tratar uma mulher vítima de violência. Foi preciso fazer cursinho com as delegadas, na época era o Coércio e tudo, a gente precisou trabalhar essas mulheres para que elas começassem a entender como é que você recebe uma mulher que foi vítima, como é que você trata isso e até hoje para nós é uma grande dificuldade, porque a dificuldade é o silêncio social, que muitas vezes, inclusive nós, nos vemos praticando, a gente ouve gritos na casa do vizinho e não tem coragem de interferir. Então, assim, esse foi um processo que nós trabalhamos muito junto, enquanto Comissão de Mulheres do Partido, enquanto Comissão de Mulheres do Movimento Sindical e fora do Partido, fora da Central também. Nós fomos, na época, para dentro da CGT, da Força Sindical, discutir que tinha que ter mulheres na direção. Então, hoje, as companheiras que estão aqui, que são candidatas, que estão na direção, têm que entender, assim, não, não têm que entender, mas têm que conhecer, porque entender, com certeza, elas entendem. Elas têm que conhecer a história e saber que todo esse processo de construção nos orgulha muito, porque é muito pouco tempo na história do Brasil, se a gente considerar a história dos outros países, em muito pouco tempo a gente conseguiu atingir grandes níveis, que foi, entre eles, conseguir mudar a Constituição, conseguir a legislação. Agora, nós temos que fazer que essa legislação se cumpra e é parte da nossa luta. Mas nós, hoje, já temos companheiras dentro do partido, dentro das estruturas federais, estaduais, que nos ajudam a compor e a falar que nós temos voz hoje, ainda pouca, mas temos voz, que nos ajudam a combater essa violência. E aí, eu quero aqui, acho que nós vamos ter muito tempo na comemoração dos 30 anos para falar dessa história, que foi uma história maravilhosa, uma história que nos faz rir e chorar a todo momento, mas eu queria dar um depoimento aqui como pessoa e uma mulher muito feliz porque eu vivi na minha história coisas que eu nunca imaginei que viveria e eu consegui trabalhar com o presidente Lula e conseguir trabalhar com a presidente Dilma durante um período. E eu digo, gente, esse golpe, essa história conta muito do machismo e da violência que nós sofremos. Esse golpe não existiria se fosse o presidente Lula, assim como não existiria falas, inclusive, da nossa população que, no dia a dia, dizia aquela vagabunda. Eles podiam se dirigir ao presidente Lula com qualquer adjetivo. Eles podiam dizer é pernambucano, é analfabeto, mas chamar de vagabundo, isso eles não fariam com o presidente Lula e faziam com a nossa companheira Dilma. Ou seja, isso é discriminação, isso é violência e nós não percebemos isso, quer dizer, nós aqui percebemos, mas, infelizmente, a população não percebeu e não conseguiu reagir a esse processo. E é fundamental que a gente trabalhe isso com muita garra, porque nós temos que readquirir a rédea desse cavalo e temos que conduzir esse processo para não perder tudo o que a gente conseguiu até agora. obrigada e espero estar com vocês nos 30 anos. Obrigada, Lucy. Eu estou aqui no meio e está sendo muito interessante, porque as duas fazem quanto tempo que vocês não se veem. E elas estão aqui e, nossa, quanto tempo ir aqui. Então, eu estou gostando muito aqui de fazer parte desse encontro. Eu já vou passar para a Vera, quero dizer para o pessoal que está aqui aguardando, a gente também está aguardando o presidente Lula, então, na hora que ele chegar a gente repassa aqui. Enquanto isso, vamos conversar mais um pouquinho, e aí eu já vou passar para ti para você falar um pouco sobre, acho que fundamentalmente a conquista da Lei Maria da Penha e os riscos nessa política afirmativa. Obrigada, boa noite, boa noite. Eu queria um abraço especial aqui às minhas colegas de mesa, que, de fato, eu não vi há muito tempo e a gente tem muita história juntas, então, é uma enorme alegria estar aqui, agradeço muito o convite para estar aqui hoje com vocês. E, enfim, eu vim no caminho pensando nos... e assim se passaram 30 anos, hein, Lucie? Desde o momento lá da comissão, da questão da mulher trabalhadora até a conquista depois de uma secretaria, mas a gente, nós vamos falar em outro momento. Eu acho que agora nós estamos refletindo um pouquinho sobre essa questão da Lei Maria da Penha, que foi uma construção que se deu no período do governo do presidente Lula e, com toda a característica, eu acho que foi a construção da política neste período. Lembrando, só para a gente olhar um pouquinho, como é que foi essa construção dessa lei, quer dizer, existia por parte do governo após a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, uma necessidade, uma indicação de fazer isso. E o movimento de mulheres já estava, o movimento feminista, se organizando e discutindo. O governo também. O que fez o governo com essa ideia sempre de uma construção participativa, a construção de estar ouvindo os movimentos e construindo juntos? Então, a Lei Maria da Penha é muito rica porque ela representou isso, não é? Quer dizer, ela tem várias vozes na construção, seja aquelas pessoas que estavam no governo naquele momento, sejam as pessoas que estavam no poder judiciário e sejam as que estavam no movimento social. Então, ela representa muito diálogo e eu acho que a sanção da lei e essa construção, ela tem muito a cara de o que foi o governo do presidente Lula, de ouvir a sociedade, de estar respondendo as questões e lembrando que foi no governo do presidente Lula a construção da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Quer dizer, foi essa compreensão de que as questões da subordinação das mulheres, ela exigia um lugar muito especial no governo que pudesse, então, coordenar essas atividades e, então, a secretaria era uma secretaria especial vinculada à presidência da República e essa foi a maneira como o presidente Lula respondeu a uma construção que vinha no movimento social e, em particular, das mulheres do Partido dos Trabalhadores que construíram esta ideia de que precisava o Estado, ele era responsável, sim, para a construção e o fortalecimento da igualdade entre homens e mulheres. A Lei Maria da Penha, se a gente pensar que hoje faz dez anos, que é desse período agora de agosto, dez anos, eu acho que a gente fala nossa, dez anos, é muito pouco para o que ela representa. Eu, enfim, se a gente for lembrar, e aí, novamente, lembrando há 30 anos, lembrando há 30 anos atrás, até antes da lei, o que nós tínhamos? Primeiro, o movimento de mulheres precisou mostrar à sociedade que a questão da violência contra as mulheres, ela era uma questão de violação de direitos humanos, que as mulheres tinham o direito de viver sem violência. E nós soubemos, naquele tempo, existia na nossa sociedade a ideia de que essa questão da violência contra as mulheres era uma coisa do privado. Entre briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso significava, é da porta para dentro e o Estado, por exemplo, não tem o que fazer. Foi uma construção, então, das mulheres, dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, mostrando que, sim, a violência, ela era uma construção social, ela era uma demonstração de poder em relação às mulheres e tinha que se encarar como uma violência e, portanto, ele era, sim, uma questão do Estado e cabia ao Estado garantir a integridade das mulheres. Então, se a gente olhar em dez anos a lei que ela, portanto, ela incide numa mudança cultural, numa mudança das relações. Ou seja, a lei, ela incide nessa construção social, mudar essa cabeça, mudar essa postura na nossa sociedade de que as mulheres, é natural essa violência. Porque também, se a gente lembrar, era assim, a minha mãe apanhou, a minha tia apanhou, a minha avó apanhou, todo mundo apanhou, então, tem uma naturalização na sociedade como se faz parte. Então, a lei, ela prevê, primeiro, definir que crime é esse, que violação de direito é esse, como que ele se caracteriza. E aí, para a gente que tem estudado e acompanhado, e acho que aqui em Santo André, em particular, vocês avançaram bastante, não é, porque é uma coisa bastante complexa, porque são várias as manifestações dessa violência contra as mulheres. Então, ela exige para cada uma dessas violações, para cada uma dessas características do crime contra as mulheres, uma atividade e uma ação especial. e eu tenho certeza que Santo André tem aplicado e tem olhado com muita atenção e a prefeitura em particular, não tenho dúvida, que tem colocado os diversos serviços a favor de como que você faz uma política de prevenção e uma política também de combate e, por outro lado, também um outro lado que é uma política de acolhimento das mulheres que são vítimas de violência, que é complexo, não é, quer dizer, e a gente passa por várias instituições. Então, o desafio, e hoje eu quero chamar atenção que depois o... Bom, depois, que primeiro a gente tem que dizer primeiramente fora Temer e para as mulheres isso significa se a gente for olhar, eu tenho acompanhado nas redes sociais qual o direito que você perdeu hoje, porque cotidianamente parece que a gente perde um direito, e as mulheres em particular muitos direitos. Em relação à Lei Maria da Penha, nós estamos voltando há décadas, há décadas atrás que a questão da violência contra as mulheres é um caso de polícia. Então, não é assim. Eu acho que aqui a secretária da Mulher de Santo André pode mostrar que não é assim. Olha o trabalho que tem de política de prevenção, política de acolhimento, como é que você faz quando você judicializa o processo, quais são as etapas para isso. E o que vem a este governo golpista? O que ele fez como resposta àquele crime absurdo que foi um estupro coletivo? Qual foi a resposta do governo golpista? Foi dar mais dinheiro para a Polícia Federal, e estabelecer um grupo de trabalho ou uma comissão na Polícia Federal. Ou seja, jogando pela janela o trabalho durante os últimos dez anos de aplicação da lei que foram todas as políticas federais. Existe também ainda um grande risco de mudança da lei. Um deles só para não cansar vocês com essa coisa é meio judicial. A lei, hoje, entre as medidas que ela tem, ela tem uma medida que é muito importante, que é o seguinte, se eu estou em risco porque eu estou sofrendo um processo de violência, eu posso, então, formalizar a denúncia numa delegacia e eu peço uma medida protetiva que é feita pelo judiciário. Eu entendo a emoção de estar esperando a chegada do presidente. Está todo mundo olhando a porta, está certo? Olhando a movimentação ali. Nós falando das coisas das leis da Maria da Penha, que é superimportante, mas a emoção está aqui. Eu estou falando, mas também com os olhos ali, já falei para ela, a hora de chegar, a gente para. Então, enfim, eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão sobre a lei. Então, eu estava dizendo para vocês, uma das mudanças que está em discussão no Senado é exatamente essa questão da medida protetiva, que passaria a ser efetuada pela delegacia. E, aonde eu acho, não sei se a Silmara concorda comigo, mas aonde eu acho que a gente tem um obstáculo muito grande é na delegacia, é na forma como as delegadas estão recebendo e acolhendo essas mulheres. Eu vejo isso e sinto quase que cotidianamente, eu trabalho na Universidade de São Paulo, lá nós estamos criando um programa de enfrentamento à violência dentro da universidade e, obviamente, tem alguns casos que nós temos que encaminhar a uma delegacia que está muito perto da USP. E eu vejo o que é o atendimento. Tudo que nós brigamos para construir da lei, muitas coisas, eu acho que as promotoras são muito aliadas nossas, as juízas, quando tem uma vara, é fundamental, tem uma ação determinante no cuidado, como trabalha, como analisa cada um daqueles processos judiciais que chegam para elas e as promotoras também. Então, tanto a defensoria como a promotoria, eu não sei se aqui na cidade de Santo André ela funciona, na cidade de São Paulo tem funcionado de uma maneira interessante, melhor ainda quando tem uma vara específica da violência contra as mulheres. então, passar a que a delegada tenha a condição de dar uma medida socioprotetiva é um absurdo, é um retrocesso enorme. Então, entre outros, isso significa que nós temos que estarmos muito atentos e, se a lei tem, ela foi considerada uma das melhores leis de enfrentamento à violência no mundo inteiro, ela é usada como exemplo de uma lei que tenta exatamente trabalhar com prevenção, trabalhar em rede, no enfrentamento desse direito às mulheres, e as propostas que estão sendo feitas são no sentido muito de nós perdermos a eficácia dessa lei. entre elas, o governo golpista considerar que a lei novamente é um caso de polícia, então, esquecer toda a complexidade, toda a política necessária para o enfrentamento da lei. e mais do que isso, hoje, a própria Secretaria de Política para as Mulheres, construídas no governo Lula, fortalecidas durante esse governo, acrescidas no governo da presidenta Dilma, hoje tem uma secretária que, pasmem, está certo? Ela é até contra o trabalho igual para trabalho, salário igual para trabalho igual entre as mulheres, quer dizer... E ela... Opa! Obrigada. E, obviamente, ela considera que as mulheres provavelmente são, de certa forma, o que nós já combatíamos em todo o judiciário, que sempre a mulher é culpada. Nós até, há muito tempo atrás, analisávamos que, quando era um crime contra as mulheres, como que o judiciário, como ele era tratado. Hoje, eu acho que tem avanços importantes quando tem uma vara específica da violência contra as mulheres, mudando o judiciário, mas, por outro lado, nós temos ainda muito trabalho pela frente em impedir esses enormes retrocessos que estão colocados em debate hoje no Congresso Nacional. E, sem nenhuma consulta, se a lei tem esta característica de ter sido construída com várias vozes, obviamente, as mulheres e o movimento não têm sido consultados dessas propostas de alteração da lei. Então, são dez anos de construção. eu acho que ainda é pouco tempo para a incidência de uma mudança cultural, mas nós temos, eu acho, muitos avanços e eu acho que a gente deve fazer uma comemoração e brindar mesmo sabendo que foi no governo do presidente Lula que ela foi construída ouvindo várias vozes e ela tem essa riqueza porque o governo tinha essa riqueza na maneira de governar, na maneira de enfrentar os problemas. Então, eu acho que a gente parabéns a vocês de fazerem essa comemoração, trazer o presidente Lula aqui para lembrar a importância que teve essa lei e a maneira como o governo então a construiu. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto